Vamos voltar e ir embora Você está filmando? Estou gravando o CD Vou começar agora nas próximas semanas Em junho ou julho a gente deve lançar Nem todas as músicas que eu cantei no Caprichão Estão no CD, mas algumas vão Vamos lá Meu programa na MTV Cinco e meia da tarde, vai ser de segunda a sexta Meia hora por dia Tomar um chá comigo, entendeu? Tomar uma ideia, bater um papo Porque sabe até fazer uma visita Estou um pouco carente com a festa Eu quero mandar um beijo pra vocês primeiramente Quero pedir pra vocês comprarem a Capricho Vai fazer até uma entrevista muito legal Falando sobre meus novos projetos Vai ter uma entrevista falando sobre meu CD Meu disco que eu vou lançar agora em junho ou julho No máximo Vai também ter uma entrevista sobre o programa na MTV Sobre outras coisas que vocês querem ceder Eu sei que vocês querem ceder E aí E aí E aí Vai, vai, vai